E aí galera beleza aqui é o João e sejam todos bem vindos a mais um vídeo Bom galera essa aqui é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo agora né Porque aí duas vezes quando eu fui ver o vídeo não pegou, eu esqueci de configurar né Porque quando eu tava gravando o vídeo tava ensinado tipo um sei lá um monte de com aí Bom eu me esqueci de atualizar as configurações mas aqui está de boas né Aqui eu estou jogando de boas aqui e no WhatsApp que eu tava gravando Quando eu fui ver aqui ó na minha bag eu não sei porquê aqui ó Que todos os tm estão na minha bolsa e eu não estou usando não Eu tava usando o mod na minha gravação anterior mas só que eu já apaguei essa gravação Como vocês viram né eu não sei porquê tem todos esses tm então bora aproveitar esses tm aqui né Como sou besta os maiores que tem tipo o site né o site é muito bom ninguém pode Ninguém pode usar o site né porque é preciso Ninguém pode usar o site, caramba O Blizzard, será que alguém pode usar? Na moral, pronto, o do The Boss né Sim galera, eu capturei dois pokémons né Um Starly, esse aí do negócio aí que eu coloco o nome da Manner e o do The Boss né Que é o Blizzard, ele está com o The Boss Vamos usar, deixa eu ver outra aqui, a Dragon Cloud Foca aqui, Fox Punch aqui, muito bom Vamos ver se alguém pode aprender, acho que todo mundo pode Acho que todo mundo pode O teu pode, o teu Ah, essa cadeira aqui tá foda hein mano, na moral Deixa eu ver se eu vou montar no, tá aqui no mínimo Vamos lá, que vai tirar no lugar do, do Gol Vou segurar aqui, é muito ruim Aqui, três Pronto Fox Punch, pronto Então bora aqui, pronto Ah galera, desse cara aqui, eu já tinha passado né Aí eu parei desse cara aqui né Ou foi nesse cara? Acho que foi Aí também foi nesse cara aqui que eu parei Então bora lutar contra vocês, seu maldito Vamos lutar Vamos ver aí, acho que tem cinco pokémons né Cinco pokémons Vamos lutar contra o Poshua Eu tava atacando aqui, esse aí, esse Caramba, esse aqui é o Narek, eu morro de Medeira Mas tem nada a ver isso aqui não Se o Fire Blast aqui vai ser só um em cada um Bora, 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 bora Aumentando XP Mano, eu tenho que colocar meus outros, meus outros pokémons Para lutar também, bora colocar o, o The Boss O The Boss O The Boss Parei Bom galera, sim, eu, eu quero Quero fazer esse vídeo aqui para chegar lá na cidade Que eu esqueci o nome né Eu não sei o nome da cidade mas É, aqui vai ser minha meta chegar naquela cidade Que eu não sei o nome que tá perto aqui Caramba, o Blizzard só tirou isso Caramba, que põe velho Você é muito lixo, seu The Boss O The Boss O The Boss O The Boss O The Boss Ai galera, não pode dar Ai, não vai, vai, vai o Blast Vai o Blast Vai o Blast Agora de tudo mal, velho Um hit Ah, tá com pouca vida Então vai ser um hit mesmo Tchau 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 Valeu, eu tenho Você é muito Foda Um salve para você Seu delícia Não na moral, vai O teu é o melhor design Na moral, atrás do Killer Do Decora Tá ligado seç Porque você não é muito bom né Você As vezes A sua pele de ambas Que ele nunca faz né MAS MAS Você É muito Foda Mas bora matá-los 속 essa daqui Aí vocês são E já era Mano, se tiver mais outro cara Na moral, eu vou ficar muito puto Mano, se tiver mais um cara ali Eu vou ficar puto Na moral Que bom, pelo amor de Deus Mano, eu só quero ir para a cidade Só isso, minha meta É ir para a cidade Pronto, já era, vai, vai, vai Espírito Já era, Espírito Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, Espírito Já, tchau O teu é muito foda O teu, o teu, nível 11 O teu, o teu, o teu O teu, o teu O teu, tá nível 11 Bora, bora, até que fim, senhor Bora Ah, mano Mano, eu não quero você, velho Eu não quero, eu não quero você Eu não quero você Eu quero desto aí aqui Pronto, pronto Bora, 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 bora Ah, vou passar Ah, não, 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 não Mais um cara não, velho Mais um cara não, pelo amor de Deus Mano, eu tô sem vida, mano Deixa eu pular no canto aqui Vamos ver se ela me salva Pelo amor de Deus Mais um cara não, mano Mais um cara não, mais um cara não Não, 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 não Quatro Pokémon, quatro Pokémon Quatro, só quatro Não, mano Quatro Pokémon, é tudo o que eu queria Me diz, vai, Fire Blast Só tem um Fire Blast, velho Mano, o Pokémon dele é tudo nível 5 Pronto, eu não quero trocar de Pokémon Eu não quero, eu não quero trocar de Pokémon Tá bom, tá bom Eu tinha de Pokémon, tá bom Agora, bora Ah, Fire Blast acabou Pelo amor de Deus Será que vai ser só um Só um Ainda bem Ah, é tipo planta, tipo planta Vai ser só um ataque Bora aqui Quem é 50% de XP Eu já estou no nível 12 Então, você está falando Você já vai evoluir É nível 16, se eu não me engano Que ele evoluiu Cara, não vou Amar, eu não vou evoluir agora não Porque Porque eu não sei Porque eu não vou evoluir Eu bem que poderia evoluir Amar, mas isso aqui Amar é mulher, né Amar não Não Amar não Amar não Não sabe lutar não Vai falar isso pra Ronda House Mas bora aqui Bora aqui Matar esse cara aqui Esse cara Só tem Todos esse Pokémon Tu mara que seja Um planta Ah, esse 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 metapode aí Ele só tem um ataque Que é Que se defender, né Mas eu vou matar ele com um ataque Tá vendo Batei ele com um ataque Por que É tipo planta E eu sou tipo fogo Por isso que eu peguei o Charmander O Charmander Não Eu sempre me esqueço Desculpa, teu Esse Pokémon é você Não é o Charmander Bora aqui, bora Só tem mais um Pokémon Só mais um Ah, GG 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 Matamos o metapode Até que fim Senhor Até que fim Metapode Ganhou Será que você fez? Tá bom Tá bom, galera Olha Olha Você é realmente bom Bastante Para utilizar Boas técnicas de luta E ganhei Eu tenho Oitenta dólares Até que fim Até que fim Senhor Vamos falar com esse cara Aqui, mano Se ele for batalhar comigo Meu mano Eu trouxe O Palitão Pokébola Aqui, ó Potion Ok, Potion Ai, não vai não Pokémon Ah, caramba Eu quero chegar Só na cidade É isso que eu quero Só isso Só isso Só isso Eu só quero chegar Na cidade Só isso Só isso Só isso Só isso que eu quero Só quero chegar na cidade Mano, eu não Meu Deus Meu Deus Chegamos Chegamos Que me dá outra bom Que me dá outra bom Valeu Valeu, velho É nóis Valeu, mano Tá bom Ai, mano Não fala que você vai de novo Não Tá bom, velho Tá bom, velho Chegamos em Central City Mas esse episódio Vai ficar Para outro episódio Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like E bora 600 600 600 650 Iscritos Agora, tá ligado Tá chegando o fim do vídeo Aqui, vai ter uma tuba Aqui no final Tá ligado Em 3 2 1 Olha a thumbnail Pum 48 horas acordado Esse é cachorro ou magro Fitness Sem carteira assinada Esse é cachorro ou magro Business Meu mano Michael Douglas Fez o clima